Oi, pessoal! A programação do Mês da Mulher continua, então confira agora e programe! Quinta tem música de concerto com o projeto Arcos e Cordas Vocais. O grupo, que é composto por sua maioria de mulheres, promete emocionar o público com um repertório clássico. Na sexta-feira é dia de teatro com o projeto Circulação. O espetáculo fóssil acontece oito da noite e logo em seguida, às nove horas, é a vez do espetáculo Estado de Cinto. Fique atento à classificação. No sabadão tem música com essa pra tocar no rádio, às dezessete horas, com Matheus e Estevam. Ainda no sábado, a temporada de teatro do set apresenta palestra show. Muros e grades são invenções humanas, às nove da noite. Ariadne Antico nasceu com um tipo de paralisia cerebral, que, segundo o diagnóstico médico, a impediria de andar e falar. Mas não foi bem isso que aconteceu. Através de sua palhaça Birita, ela sai por aí contando suas aventuras e enfatizando a importância da arte como agente transformador. E pra fechar o final de semana, tem domingo no par, com os alfimistas, às três da tarde. Quem disse que bruxos e bruxas são malvados? Eon está perdido em um lugar desconhecido quando encontra a metista, conhecedora de mistérios e tecnologias ancestrais. Nessa aventura, desventarão as simples feitarias do amor, respeito e gratidão. E aí, ficou interessado? Para curtir os espetáculos, basta acessar o canal do YouTube da Fundação Cultural. Tchau, tchau! Até mais! Tchau, tchau!